O testado de hoje não vai ser de tênis, vai ser desta caixinha aqui, ó. Sabe o que que é? Sabe o que que é? Sabe o que que é? Isso aí. É este fone de ouvido sem fio. Blitzwolf. Blitzwolf. Sem fio mesmo, ó. Sem fio. Nem se acompanha. Ainda vou ver. Acabei de abrir. Testado. Testado de fone de ouvido. Então agora eu vou mostrar pra vocês o Unbox. Olha aí como foi. Tchau, tchau. E agora eu vou dar uma corridinha com ele e depois eu conto pra vocês como é que foi. Tá bom? Já volto. De tirar da caixinha ele já conecta no ouvido, ó. Já tá. Olha, vamos correr. Vamos ver se ele é bom pra correr. Oxi. Confesso que é a primeira vez que eu tô usando um fone totalmente sem fio, assim. É meio esquisito. Parece que vai cair, cara. Ele tá bem firme, mas dá impressão que vai cair. Acabei aqui o treino. Foram 10 tiros de 700 metros. Tô no desaquecimento. O fone tá aqui. Consegui correr bem com ele. Dá pra ouvir bem. Ele acabou a bateria, mas na verdade eu tô testando ele desde tarde. Pelas minhas contas aqui ele deve ter ficado umas 3 horas e 20. Utilizando, depois eu vou confirmar, fazer as contas e falar no vídeo. Mas funcionou bem. Não caiu. No começo eu ficava um pouco com receio. Então eu ficava toda hora mexendo, achando que ia cair. Mas funcionou bem. Tranquilo. Não caiu. Então tá bom, né? Então vamos lá, maníacos por corrida. Vou falar pra vocês como é que foi a minha experiência com Blitzwolf. É BWFY E7V. Segundo o fabricante, o fone de ouvido tem autonomia de em torno de 3 a 4 horas. E ontem eu fiquei ouvindo ele durante 3 horas e 20 até a hora que ele acabou a bateria. Que foi bem durante o treino que eu fiz à noite. Mas eu já tava ouvindo aqui em casa desde tarde com o fone muito alto. O tempo de uso durou, ficou aproximadamente 3 horas e 20 minutos. Aí você automaticamente já coloca aqui e ele já começa a carregar. E essa caixinha aqui ele marca. Olha, ele tem as cargas. Dá pra ver aí, ó. Duas horas que ele fica dentro da caixinha, ele já carrega. Você já pode ouvir novamente. Só de tirar eu já coloquei e ele já falou Power On. Aí agora ele falou Pairing. Que ele tá pareando um com o outro. Provavelmente já tá pareando com o meu celular automaticamente. Foi a primeira vez que eu corri com fone de ouvido sem fio. Sem nada prendendo. Só de colocar dentro do ouvido. Então eu fiquei um pouco com receio de correr, cair e tal. Então o que eu fazia? Eu ficava nas primeiras voltas. Onde eu fiz 10 tiros de 700 metros com fone. E eu tinha repousos ativos de 3 minutos caminhando ou correndo leve. Então eu pude ter uma experiência com fone. Desde correndo muito rápido até correndo muito leve ou caminhando. O fone não caiu do meu ouvido. Eu consegui, mantive o fone durante todo o tempo no meu ouvido. Mas eu tinha esse receio, né? Então como eu nunca tinha usado, eu não sabia se o ajuste estava certo. Eu ficava toda hora mexendo. Até que até na metade ali do treino eu já tava mais seguro. Aí eu parei de ficar mexendo e consegui correr normal. E achei que ele fixou bem no meu ouvido. Não tive, assim, nenhum problema. Além dessa insegurança de você achar que ele vai cair do ouvido quando você tá correndo lá, chacoalhando. Assim, no começo eu apertei tanto dentro do ouvido que parecia que eu conseguia ouvir meus passos, assim, né? Eu pá, pá, pá. Porque parecia que eu tava com o ouvido entupido. É bom você, né? Dar uma treinadinha primeiro ali pra ver, pra ganhar um pouco de segurança. Aí você vai ver que ele não vai cair mais no seu ouvido. Quais são os pontos fortes que eu achei desse fone de ouvido? O som. Som muito bom, bem alto. Você ouve muito bem. Os graves são muito fortes. Correndo, assim, a sensação de você... Quando você tá correndo, você ouve muito bem. O som tá bem nítido no seu ouvido. Olha, fica bem legal pra quem gosta de ouvir música alta. Esse fone é ótimo. Ele conectou muito facilmente com o meu celular. Eu também testei no meu laptop. Tanto no celular quanto no laptop. Muito simples conectar o Bluetooth dele. Você tem a opção de usar só um dos fones. De repente, sei lá, você vai usar pra trabalho. Aí você quer ouvir música só de um lado. Porque o outro lado você quer tá ouvindo. Você tem que interagir com as pessoas e tal. Você consegue desligar um fone e deixar ele lá carregando. E ficar só trabalhando com um fone só também. Que é bem legal. Você pode carregar essa caixinha aqui. E aí você só coloca pra carregar. Então você pode levar essa caixinha pra qualquer lugar. E ficar aí pelo menos um dia inteiro usando esse fone. Pra conversar pro telefone também foi bem tranquilo. Eu fiz alguns testes. A pessoa do outro lado tava me ouvindo direito. Eu também tava ouvindo a pessoa dos dois lados do ouvido. Foi bem tranquilo pra ouvir a conversa enquanto falava pelo telefone. Dois pontos fracos aqui pra esse fone. Vídeo eu fui assistir. Ele tem um pouquinho de delay. Mas é perceptível. Me incomodou um pouco. E a proteção desse fone de ouvido é o padrão IPX4. O que protege mais ou menos ali pra suor e água. Então se você é uma pessoa às vezes que transpira demais. Ou vai correr, vai tá chovendo. É melhor você evitar usar esse fone. E agora eu vou falar um pouco dos comandos. Um toque no botão direito ou no esquerdo. Você atende a chamada. Ou dá play e pause nas músicas. Do lado direito, se você der dois toques. Esse botão aqui. Ele tem esse botãozinho. Dá pra ver aqui o botãozinho. Do lado direito, se você der dois toques. Ele aumenta o volume. Do lado esquerdo, se você der dois toques. Ele abaixa o volume. Tanto do lado direito ou do lado esquerdo. Se você der três toques. Ele vai chamar o assistente virtual do aparelho que ele tiver conectado. Eu testei isso no meu computador. Ele chamou o assistente virtual do Windows. E no meu celular, o assistente virtual do Android. Do lado direito, se você apertar uma vez e segurar. Por uns dois segundos, mais ou menos. Ele vai avançar uma música. E do lado esquerdo, se você clicar e segurar. Por uns dois segundos, ele vai retroceder uma música. Se você clicar em qualquer um dos dois lados. E segurar por aproximadamente cinco segundos. Aí você desliga o fone. Resumindo, é um fone sim. Que dá pra você fazer seus treinos na academia. Dá pra fazer uma corrida de até três horas. O fone, pelo menos comigo, durou aproximadamente três horas e vinte. Então, dá pra fazer um longão aí de até três horas. O som dele é muito bacana. Só toma cuidado aí se você é uma pessoa que transpira demais. Ou se você vai correr e está num dia de chuva. Pra não ter mais o som dele, ó. Cara, animal. Deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem. Dá pra ouvir? Então é isso aí, Mônico. Tipo, corrida, este fone você consegue encontrar lá na Banggood. Eu vou deixar o link aqui na descrição. No dia que eu fiz esse vídeo, esse fone ainda estava com o preço abaixo de duzentos reais. Que é um preço bem legal pra um fone de ouvido totalmente sem fio. Esse aqui não tem fio mesmo. Vocês podem ver, não tem nenhum fiozinho que liga ele entre o cu ou outro. Ó, tá vendo? Com o cu ou outro. Então, tem a oportunidade de você ter um fone muito bacana. Com um som muito legal. Pra você poder fazer seus treinos aí na academia. Suas corridinhas. Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir o seu. Só ir lá neste link e fazer a sua encomenda. Tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo. Se você acha legal. Se você tem algum acessório que você acha que é bacana a gente fazer o testado aqui. Deixa aí nos comentários. A gente tenta ver com o pessoal lá da Banggood. Que eles mandam alguns acessórios pra gente poder testar aqui. E aí falar pra vocês o que a gente achou. Tá bom? Não esquece aí de deixar o seu like. E se inscreve aí no canal. Ative também o sininho do menino Bob. E receba as notificações toda vez que tiver vídeo novo pra você assistir. Tá bom? Agora eu vou ouvir um pouquinho de música aqui. Dá licença. Gopato e vi balizzer emiço. Gopato e vi balizzer emiço. Gopato e vi balizzer emiço. Aula embalo emiço. Tchau. Tchau.